E chegou o momento de a gente conhecer um pouquinho mais as ações dos sindicatos, as ações da Conesp, do Conesp na nossa cidade. É o quadro Conesp no programa Piracicaba Agora. E conosco aqui, Leila Mota, muito boa noite, tudo bem? Tudo jóia? A Leila aqui é assessora política e sindical do Conesp e vai falar sobre o projeto do Conesp. E conosco aqui também, Geraldo Nunes, diretor de Saúde, Qualidade de Vida e Esporte e Lazer do Sindicato de Alimentação. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Neto. Obrigado. Já está trazendo um projeto para nós, a gente vai falar um projeto muito importante, já vamos demonstrar aqui também. Bom, vamos destacar entre algumas ações que estão acontecendo no Conesp, acho que é importante para a população ficar sabendo também. Vamos comentar sobre essa proposta de mudança nas greves, para ver o que vai mudar ou não, se isso vai afetar o sindicato ou não. Eu queria começar, antes da gente entrar já nas propostas que o Conesp já está em andamento, falar um pouquinho com o Geraldo. Geraldo, para a gente apresentar, esse projeto, abre para nós o seu lado aí, Ana, por gentileza. Vai lá, Lucas, para nós. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você trouxe para nós aqui, para a gente demonstrar. Ô, Neto, esse projeto é um projeto que já vem vindo há mais de 20 anos, é um projeto que foi dado início na Praia Grande, e nós, Piracicaba, nós trouxemos esse projeto para Piracicaba, onde a gente já está na sexta edição. Sexta edição, já. É um projeto onde a gente leva o valor à vida, numa situação que a gente está vivendo hoje, com tantas doenças, e principais ele trata das doenças contagiosas, DSTs, e o ponto principal é a AIDS. Então, a gente leva ele para estar apresentando aos trabalhadores, com o que é a AIDS, como tratar, tirar aquele temor que as pessoas têm, onde frequentar, como pega, como não pega. Certo. É, isso aí. Essa campanha, a abertura dela, bom, a campanha que acontece, eu vejo que tem bastante material nessa sacolinha, explicasse para nós, essa sacolinha, esse kit, com todas as informações, ele será entregue quando? Esse kit, ele é entregue no clube, no dia 19, que a gente vai estar fazendo a abertura desse projeto, e depois ele é um projeto que se estende a todos os trabalhadores, porque a gente já começa, já no próximo mês, já nas campanhas salariais, e aí a gente leva isso na porta das empresas, essas orientações, e distribuindo esses kits para o trabalhador, todas as empresas, passando para eles as informações desse projeto. Desse projeto, projeto bacana, viu, desenvolvido aí, e o importante agora, já aproveitando, né, já que vai ter o lançamento do carnaval, a gente vai ter carnaval nos clubes, né, já entra junto com essa campanha aí, para a pessoa se divertir, mas com consciência, né? Com certeza. A gente vai saber um pouquinho mais sobre o sindicato. Deixa eu perguntar agora para a Leila, para a gente saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o Conesp, por que você falasse um pouquinho, né, como é que surgiu a ideia do Conesp, há quanto tempo, né, e qual é a formação desse Conesp? Por que ele veio para a cidade de Piracicaba? Na verdade, o Conesp, ele não veio para a cidade de Piracicaba. O Conesp, ele é filho de Piracicaba. Então, na verdade, o Conesp, ele existe há mais de 35 anos, e ele partiu da unidade dos sindicatos, das entidades sindicais de Piracicaba, de organizar forças, trabalhar no coletivo. Então, o que que acontece? O Conesp é um conselho hoje que nós temos cerca de 30 entidades filiadas. 30 sindicatos com suas particularidades, cada um representando uma categoria. Então, perceba, é totalmente diferente a rotina, o perfil de um bancário para um trabalhador da indústria metalúrgica, ou de alimentos, ou do papel, para um trabalhador dentista. É totalmente diferente, cada um tem sua particularidade. Porém, existem pautas coletivas, do ponto de vista de todos os trabalhadores. Então, o Conesp foi um esforço de todas essas entidades sindicais de se organizar no conselho, para que eles estivessem em ação conjuntas. Então, isso há 35 anos atrás, onde ele nasce no momento onde as lutas por direitos, onde as lutas por conquistas, elas eram... As maiores conquistas, né? Isso foi mais naquele momento. Então, ele nasce naquele momento e ele perdura até hoje sempre focado no coletivo. Então, por exemplo, existem pautas que tramitam no Congresso, existem medidas que confrontam os trabalhadores que a gente as defende dentro do Conesp. Então, em vez de um sindicato fazer uma intervenção individual, ele traz para esse coletivo, discute e implementa. Então, a gente atua, seja no município, estadualmente, seja até no governo federal. E é muito interessante porque o Conesp é um modelo que é exportado. Então, a gente tem pessoas que vêm nos visitar para tentar copiar o que acontece aqui em das capas. É, na região e fora daqui. Nunca vi falar que funcionou. Não funciona. O Conesp é quase que um exemplo único. Porque é muito difícil, realmente, é um desafio diário você conciliar todos esses interesses de cada entidade, essas particularidades e você implementar num caminho único esse coletivo falando a mesma linguagem. Então, mas, ao mesmo tempo que é um desafio, é muito rico porque você conquista, você avança. Agora, uma coisa que chamou atenção também, né? Na penúltima reunião eu estive presente, né? Na reunião da Conesp eu estive presente e eu reparei uma coisa muito importante que é o seguinte, o próprio governo, né? Tanto local, estadual, ele acaba procurando também a Conesp para afinar certos ponteiros. Nós tivemos lá o secretário de emprego e renda da cidade de Piracicaba, visitando a reunião, participando e dali surgiram uma série de ideias, né? Justamente para pensar no trabalhador que está desempregado. Então, a gente vê o quanto é importante, né? E representativo que é o Conesp na nossa região. E nesse sentido, não só o secretário de trabalho e renda, como outros secretários e outros braços do governo, por exemplo, os conselhos municipais. O que que acontece? Devido a essa proporção política que o Conesp tem, que eu costumo dizer que não é uma proporção física, nós não temos um grande prédio, mas a gente tem um tamanho político respeitável, por conta do tamanho das entidades que o compõem. Então, todos os fóruns do município, todos os conselhos municipais, nós temos uma cadeira. E qual a importância disso na comunidade? Porque essa cadeira, essa voz do Conesp ali, significa a voz de todos os trabalhadores e trabalhadoras piracicabanas. Então, é o nosso ponto de vista. Então, a gente está inserido em todos esses conselhos municipais, levando essa plataforma nossa de trabalho, de pautas coletivas que representam a todos. Então, e assim, eles vêm nos procurar e nós vamos procurá-los, enquanto Conesp, e todos cientes de que o Conesp é esse coletivo, que hoje nós temos, representamos mais de 200 mil trabalhadores na base, entre ativo e aposentados. E esse respaldo que dá nessas reuniões, eu pude acompanhar também, Leila, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque as reuniões são pertinentes. A gente está vivendo um momento agora desse país, um momento muito delicado, né? Troca e sai, a gente surpreende nas mudanças, nas reformas que estão sendo propostas, né? Hoje o Conesp acaba dando, né, diretamente, sustentação, mais do que nunca, né, nesse momento complicado, aos sindicatos, né? Então, hoje o sindicato que faz parte, ele acaba se aliando aos sindicatos com uma história, com um pouco mais de força, pelo tempo que tem pela história, e isso acaba sendo, como você falou, um braço. Hoje, quantos sindicatos, eles fazem parte do Conesp? Hoje nós estamos em cerca de 28 a 30 sindicatos, tá? E pega só Piracicaba ou pega a região também? Nós, na verdade, os sindicatos em Piracicaba, mas nós temos sindicatos que têm subsedes na região. E eu tenho sindicatos da região com subsede em Piracicaba. Como é o caso do SEAC, por exemplo, que ele é de Americana, subsede em Piracicaba e ele é membro do Conesp. E faz parte do Conesp. E faz parte do Conesp. Assim como eu tenho sindicatos em Piracicaba, que abrangem várias cidades da região. Então, por isso que a gente fala Piracicaba e região. E quando você coloca essa questão das reuniões, a gente traz esse coletivo, são apresentadas as demandas individuais e são discutidas, tanto as individuais quanto as coisas que estão na pauta. Nesse, como você disse, o momento político é diferente, é novo. O momento econômico é novo. Então, a gente não abre mão de estar nessas reuniões. Os dirigentes não abrem mão de realizá-las para que a gente não perca esse time desse momento e possa também nos reciclar. Acho que você esteve lá, você viu a gente falando do processo, do projeto, né? Do Conesp com o Conesp. Acho que depois a gente vai ter oportunidade de falar. Que é esse momento também de a gente olhar para nós mesmos e para poder acertar o caminho e avançar. Olha, estamos ao vivo aqui no quadro da Conesp, conversando com a Leila Mota, assessora política em sindical do Conesp. Estamos falando sobre os projetos, tem coisa para vir também, para a gente conversar um pouquinho. E conosco aqui também o Geraldo Nunes, que é diretor de Saúde, Qualidade de Vida, Esporte e Lazer do Sindicato de Alimentação. Falando um pouquinho sobre agora as mudanças que está tendo, né? Eu queria que a sua opinião também é a participação. Nas mudanças aí, parece que mais do que nunca, eu acho que o sindicato sempre esteve presente, né? A gente lembra o sindicato, ah, vai fazer a homologação. O sindicato está ali, mas tem o sindicato que tem a presença também no dia a dia do trabalhador, tanto na área da saúde, como na área da diversão também. Mas parece que o momento agora é de a gente chamar a população do trabalhador mais próximo do sindicato, para a gente entender melhor o que está acontecendo no nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, e até um chamado mesmo, né? De repente, o trabalhador que não conhece o sindicato, que não conhece o sindicato de alimentação, que possa fazer uma visita e conhecer. Falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Neto. Hoje, mais do que nunca, o sindicato está inserido em todas as questões social, financeira, mas hoje o momento é que o trabalhador tem que buscar o seu sindicato, porque é onde ele tem as informações certas. Porque o trabalhador, ele fica em defeso, buscando informações, e às vezes não são as informações corretas que ele precisa. Então, o trabalhador, ele tem que acreditar naquele sindicato que o representa. tanto no social, tanto no questão jurídica, se tem informação, o sindicato de cada categoria. Hoje, como a Leira bem falou, esse conjunto de sindicato que formou o Conesp, o sindicato tem o poder de estar informando, como que tem para formular um currículo, onde ele tem a possibilidade de um emprego, as questões, como apresentar junto com a Sentry, que é uma parceira que trabalha junto com o Conesp e todos esses sindicatos, tem alguns cursos de formações que pode estar trazendo. E a gente passa num momento muito difícil, que o trabalhador, ele tem que voltar, buscar esse direito que ele tem e fortalecer o sindicato dele. Porque no futuro, né, mesmo que a gente não pense agora, mas que a gente vai buscar ele na hora que tiver mais dificuldade. E por que não já conhecer todos os direitos que ele tem e fazer esse avanço, essa aliança com o sindicato que o representa? Então, é o momento da gente estar trazendo o trabalhador junto, na hora do lazer, na hora do social e nessas dificuldades, principalmente essas situações que estão alavancando hoje no nosso país. Leira, acho que é importante a gente destacar aqui, né, você fazer política, né, não é estar ligado a um partido. Eu percebi isso e talvez é um pensamento, né, que muitos possam ter, né, que liga o sindicato a um determinado partido ou assim vai. Então, é uma coisa que a gente tem que quebrar também, entender que não é por aí. O sindicato sim faz a política, a política, né, do bem-estar do trabalhador. E nas reuniões que eu participei, eu percebi bem isso, né, que parece que ali, talvez, iria se discutir sobre algum partido. Não, se discute sobre os direitos do trabalhador, se discute sobre os deveres que o sindicato tem junto aos trabalhadores. Eu acho que isso tem que chegar para a população, a população tem que compreender isso, né, que hoje o sindicato, ele está numa discussão muito mais profunda do que meramente que a discussão que você faz todo dia, que você vê nos telejornais aí, de quem é a culpa, se é de determinado partido, se é de outro partido, a coisa é muito mais profunda, que a gente sabe que acaba sempre sobrando para o aposentado e para o trabalhador. O que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão, não se discute o partido, se discute a questão de se fazer política para o trabalhador. Exatamente, bem tocado nesse assunto, inclusive porque nós estamos desenvolvendo um projeto, acho que você ouviu lá, chamado Conesp na escola, justamente preocupados com isso. Porque há uma tendência da população, muitas vezes influenciada por algumas mídias, de marginalizar o movimento sindical. ou de aproximá-lo de partido A ou B e descartá-lo. Ou de taxá-lo como X ou Y e sem o conhecimento histórico do que por que existe um sindicato, qual é o papel do sindicato. Então, a gente vem preocupado com isso, porque a gente vê os nossos dirigentes, e eu costumo falar de boca cheia, que Piracicaba tem um exemplo lindo de dirigentes e de movimento sindical organizado. O Conesp é o maior exemplo disso. Mas a gente se preocupa muito com esse mal-estar da população e com essa taxativa. Nesse sentido, nós começamos a desenvolver um projeto chamado Conesp na escola. E eu, particularmente, atendo trabalhadores, desde trabalhadores bem jovens, que era o primeiro emprego, até trabalhadores não tão jovens, por exemplo, da minha idade, mas que também não participaram de algumas lutas, e trabalhadores mais velhos. E a gente consegue perceber que em toda essa faixa etária, ainda ou você acaba tendo um preconceito, ou às vezes você tem um desconhecimento da legislação e ainda para que serve um sindicato. Nessa linha, nós começamos a desenvolver um projeto chamado Conesp na escola, onde a gente vai trazer despartidarizado, porém político, porque você vai fazer uma retrospectiva histórica, onde a gente vai apresentar ele em uma média de quatro módulos, levando para esse estudante, que ele vai para o mercado de trabalho, seja da escola técnica ou do ensino médio, a história do movimento, a história do trabalho, o porquê que existe trabalho, como é que se vende a força de trabalho, quanto custa, porquê que ela vale, porquê que eu tenho lei que te protege, porquê que hoje está muito em pauta, é um trabalho nosso assíduo à questão da segurança no trabalho, porquê que você adoece, porquê que você morre, porquê que você sai para trabalhar e volta sem perna, porquê que você sai para trabalhar e volta adoecido, você trabalha há dez anos subindo escada e você ficou doente, então, esse trabalho de conscientização, até os dias atuais, a legislação e qual a função do sindicato, então, esse trabalho a gente está desenvolvendo, já pretendemos aplicar nesse primeiro semestre, para tentar fazer esse resgate histórico, para tentar trazer à luz desse jovem que vai voltar para casa e às vezes vai discutir isso com o pai, porque muitas vezes no chão de fábrica, dentro do escritório, dentro do gabinete, dentro de uma agência bancária, pintando uma parede, seja qual for a sua função, você não tem tempo de fazer essa retrospectiva histórica. Então, você acha que aquela empresa bacana, que todo mundo quer trabalhar, que tem uma cartela de benefícios, você acha que ela faz aquilo porque ela é boas? Porque ela é boa, veio do céu, né? Alguém deu muito sangue, alguém bateu muito pé, alguém fez greve, alguém fez alguma coisa, para que aquilo fosse possível. Então, a gente tem auxílio maternidade, a gente tem uma série de coisas que ninguém... A licença maternidade, a licença maternidade para o homem, né? Então, a CLT não foi feita por nenhuma empresa, ela foi feita a custas de luta, de história. Então, é essa história que a gente quer reavivar, até para a gente tirar essa sensação de que não estamos fazendo nada. Então, eu convido a população, de modo geral, a conhecer o sindicato de Piracicaba. E por trás daquela fachada, você tem técnicos, você tem agentes políticos, você tem pessoas preocupadas com qualidade de vida, saúde, você tem inúmeros profissionais que estão ali no dia a dia, porque aquele acordo coletivo negociado na data base, ele não vem pronto. Alguém tem que ser competente para sentar com uma grande empresa e negociar com aquele empresário. Então, não é qualquer pessoa que tem essa condição. Então, as pessoas que estão por trás daquela fachada são pessoas preparadas. E quando não são, possuem assessorias preparadas. Então, esse trabalho precisa ser visto. E até essa parceria que a gente faz com vocês aqui, é nesse sentido, de que a gente aproxime a população de nós, que eles possam visitar, possam fazer perguntas, e que a gente possa ser o mais transparente possível. Leia, só para a gente, né? Eu acho que a presença do sindicato e trazendo as claras, vamos dizer assim, todo o projeto que foi desenvolvido, toda a luta, pelas conquistas, para a gente entender um pouco, porque o jovem, ele acaba pela correria, pelo mundo que a gente vive hoje, a gente pouco para por uma reflexão. Às vezes, a gente tem que realmente reservar um tempo para a gente poder, ele tira um pouquinho sobre tudo o que acontece na nossa vida. E o sindicato, ao longo do tempo, o que prova para nós, é que teve esse comprometimento de benefícios conquistados. Então, eu acho muito interessante isso ser levado para as escolas, porque lá também está o empresário do futuro. Não está só o trabalhador, mas, com toda certeza, o empresário do futuro também está ali. Porque, às vezes, pelo próprio discurso de alguns representantes sindicatos, a gente percebe que ainda há empresas que não conseguem entender certas leis ou acordos, elas não compreendem. Você vê que ainda falta até informação, realmente, até para o empresário. Às vezes, o empresário está no erro, ele nem sabe que ele está no erro. Ele é aconselhado pelo sindicato. E esse trato é algo também que a grande massa, a população, não conhece. Que, por vezes, o sindicato, ele é um consultor. Ele vai até uma empresa para orientar. Olha, isso funciona dessa maneira, não pode ter esse olhar dobrado aqui. Esse acesso, por segurança, do empregado, não pode ter esse acesso aqui. Então, isso também não cai na... O público não fica sabendo disso. Tem empresas que consultam o sindicato, chamam o sindicato para ter orientação. Mesmo porque a gente está num momento político, econômico, que a gente faz uma luta tremenda para manter os postos de trabalho. Então, não é interesse de nenhum dirigente que uma empresa feche, que ela tome multa, que ela seja anerada. Na verdade, a gente quer que todo mundo trabalhe direito e que os postos de trabalho sejam mantidos, principalmente agora. Então, muitos, muitos têm esse caráter orientativo. No momento, a maioria das empresas procuram... Existem algumas resistências, mas existem também empresas que procuram. E aí, o caminho é sempre aberto para o diálogo. O sindicato fica como ali um intermediário entre o Estado, a empresa e os trabalhadores. É a gente que resolve o conflito, quando tem o conflito. Então, eu brinco também com muitos trabalhadores. Falaram, ó, vocês são... é igual funerária. Vocês só precisam da gente quando o momento está difícil. Quando o circo pega fogo, né? E aí, a empresa também, ela só vai valorizar quando ela tem um conflito interno e a gente precisa intermediar. Então, a gente pode fazer várias coisas que não precisem do conflito e a gente não precisa intermediar. Mas, se precisar, esse é o nosso papel. E aí, a gente tem os instrumentos, historicamente, para fazer isso. Melhor, só para a gente entender um pouquinho mais, a gente está recebendo algumas empresas orientais, né? A gente sabe que alguns países do Oriente, né? Ele tem um trato diferente com os empregados, né? Como é que isso é? Só para a gente entender, você que está em casa deve imaginar. A gente vê algumas coisas, né? Que fala sobre... a gente está com o tempo quase estourando, né? Mas rendeu a conversa, foi boa. Como é que esse trato, quando chega no país, né? Porque, assim, daí o sindicato tem as conquistas. Como é que a cabeça desse empresário, que lá fora está acostumado a ir a 20 horas de trabalho forçado, o empregado está ali, ele cala a boca e tem que trabalhar. Quando não, ele dorme ali no cubículo. Como é que é o trato dos sindicatos diante disso? Sindicato dos metalúrgicos que o diga, que tiveram um problemão aí quando chegou uma empresa para cá. Primeiro de tudo, a gente tem a CLT, que é a norma máxima da legislação trabalhista, né? A CLT é suprema, ela está acima dos acordos. Então, primeiro de tudo, ele tem que cumprir a CLT. E quando ele vem para cá, eu acredito que o jurídico deles tenha observado minimamente isso. Aí ele chega, a maioria dos sindicatos tem benefícios além da CLT. E aí, eles podem chorar, mas eles têm que se adequar. Eu sei que chegaram aqui e espernearam muito, muito. Porque existem países que férias, para que férias? É isso, gente. Está entendendo? Existe. E até vinha pensando o seguinte, o que foi conquistado até aqui, não foi que o Geraldo, ele achou que era importante e ele falou, não, eu vou fazer essa lei. Foi com dado técnico. Alguém teve um estudo, um técnico que entendeu o seguinte, aquele trabalhador que trabalha 8 horas por dia, por 12 meses, ele precisa de 30 dias de férias, para ele recompor o físico, para ele pintar a parede, que a mulher dele quer que ele pinte a parede. Aquela esposa que precisa levar, aquela mulher trabalhadora que precisa levar o filho, fazer uma consulta. Então, alguém pensou nisso, de que para ele estar apto para trabalhar mais 12 meses, ele precisa de 30 dias de férias. A própria questão da redução da jornada de trabalho. A gente não está querendo reduzir a jornada de trabalho porque você quer sobrar tempo. Existe um estudo que diz, você reduzindo a jornada, você melhora a sua qualidade de vida. O empregado vai render mais. Vai render mais. Então, assim, ninguém está falando isso porque acordou, dormiu e acordou achando que... Então, ele tem estudo, tem embasamento científico, tem técnica, está sendo trabalhado. Então, aí quando esse pessoal que pensa dessa maneira, chega aqui, eles vão ter que cumprir o acordo. Aí chora, esperneia, mas está cumprindo. Mas está cumprindo o acordo. Está cumprindo. Eu acho que, assim, deve ter alguns problemas pontuais. Quando as empresas maiores, é mais fácil de você ter o controle sindical. Quando você tem empresas menores, por exemplo... São satélites dessas grandes, né? Uma grande vem e ela traz as menores. Você acaba tendo problema com essas menores que estão mais distantes do sindicato. Às vezes não tem uma projeção na mídia. E aí você vai fazendo... Aí que eu falo, o trabalho do sindicato que não aparece. Então, explode um probleminha aqui, explode outro ali. E o sindicato vai indo apagando os fogos, orientando, fazendo esse trabalho. Até que esteja pacificado. Parece que, hoje em dia, no que tinha problema de quem veio de fora, está melhor, passando a respeitar. Então, é esse o trabalho que a gente faz e que, às vezes, não é visto. Não é visto. Leila, a gente tem que voltar. Acho que, olha, se tiver como, quarta-feira que vem voltar novamente, aqui para a gente continuar esse assunto, tem mais coisas para a gente desmembrar e aí a população ficar sabendo disso, viu? Vamos sim, vamos sim. Olha, se eu falar da festa, estão chegando no final, estão estourando já. Tem festa, é isso? Sim. Vamos lá, então. Como já foi passado para você, a gente precisa falar. Nós temos a nossa abertura do projeto de Real Sem Aids no domingo, dia 19, no Clube Recreativo do Sindicato da Alimentação. A entrada é franca e é onde vai estar todas essas informações. O que é a doença, como que pega, como não pega. E nós não falamos só em Aids, nós falamos de todas essas dificuldades que tem o trabalhador, os direitos deles, as doenças que nos afringem tudo. Então, a gente convida todos os trabalhadores de todas as categorias que compareçam lá. Nós temos as atrações musicais e tem muita pessoa boa lá com a gente que vai estar falando sobre aí. Domingo, dia 19, do 2, das 10 às 17 horas. Então, está aí no Clube do Sindicato de Alimentação de Piracicaba. Chegamos ao final. Leila, muito obrigado pela sua presença. Quarta-feira, por favor, se der para você estar de volta aqui. Obrigado, viu? Vem de conversar mais, envolver mais essas ideias aí, tá bom? Obrigado pela presença. Se você acompanhou com a Nesp, Maria. Olha, agradeço as suas participações. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Muito obrigado pelas participações. Não há de ser diferente. Vai 15, 2 a 0 em cima do Guarani. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.